Olá, terráqueos! Essa forma está atrapalhando o meu cenário. Mas que palhaçada é essa? Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês, fofos? Como é que vocês estão, hein? Já comenta aí embaixo pra mim saber, tá me entendendo? Cadê o meu chinelo? Ai, Pedro, mas você tá gravando sentado. Pra que você quer o chinelo? Pra que mais vocês acham? Adoro quando eu fico sozinho, porque eu faço a festa! E faço mesmo, fiocho! Não tô nem aí! Não tem ninguém pra dar branco em mim! Vou gravar o vídeo de hoje sem camisa, meu povo, porque tá um calor dos infernos, que Deus, pra ter misericórdia! Eu até abriria essa janela aqui, meu povo, mas passa a carro do gás, passa a carro do ovo, passa a carro da laranja, do queijo, que parece a própria 25 de março. Porque eu fico... Pela misericórdia! E aí não dá pra eu abrir essa janela, porque eu fico nervoso, entendeu? Já fico estressado. Eu ainda acho que o áudio desse vídeo tá saindo um pouco ruim, porque essa sala é gigante, e aí vai ficar mau eco no meu videozinho, entendeu? Botei até o microfone aqui pra vocês, ó. Mas eu nem sei se tá ajudando, se tiver ou não. A partir de hoje começou um novo quadro aqui no canal. Darico cozinhando. Ou Darico na cozinha, porque eu não estou na cozinha, estou na minha sala. Darico cozinha na sala, eu sei lá, meu povo! Deixa aí nos comentários, galera, a sua sugestão de nome pra esse quadro, que eu vou amar ler, viu? Porque eu não faço a mínima ideia de que nome pôr. Eu não sei vocês, galera, mas eu amo inventar moda, adoro cozinhar, procurar fazer coisas novas, mas é aquilo, né, queridos? Muitas das vezes não dá certo, aí eu fico abaladíssimo, fico super nervoso e pico tudo no lixo. Nunca confie em 100% em vídeos da internet de culinária, meu povo. A maioria dos vídeos de culinária que eu fiz dá tudo errado. Eles devem estar achando que a gente é quem? Pra perder nosso tempo, pra no final das coisas dar os negócios errados. Ensina uma coisa certa, caramba! Mas enfim, não vou me estressar. Hoje... Vim ensinar vocês a fazer um bolo de chocolate. Exatamente, um bolo de chocolate, porque eu sei que muitos de vocês aí em casa não sabem ler, né, colega? E aí eu vim aqui ensinar vocês, vim fazer essa caridade, entendeu? E eu espero que vocês gostam desse primeiro cozinhando aqui no canal. Eu estou animadíssimo, porque adoro fazer bagunça. Já comenta aqui embaixo também outras receitas pra me fazer aqui, meu povo, que eu vou trazer com certeza, viu? Então já vem aqui embaixo, deixa o seu like, me segue lá no meu Instagram, que meus stories, ó, são boca de confusão, viu? E quem não seguir vai tudo acordar banguelo. E se você for novo ou novo aqui no canal, já se inscreve embaixo pra fazer parte da nossa família, tá bom? Já se inscreve aqui nesse canal maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? A minha irmã, meu povo, ela faz faculdade. Ela falou que ela não ia hoje, ela falou que já estava vindo pra casa. Eu já bem dispensei ela pra me fazer minhas graças sozinha. Tô gravando aqui vídeo na sala, fofo, tá? A maior bagunça, não quero ninguém enchendo o meu saco. Tô nem aí, fofo, já tô chegando. Pois quando você chegar, garota, vai me aguentar, porque eu não tô nem aí pra você, tô cagando e andando. Porque era pra você estar indo estudar, não pra você voltar pra casa, garota. Palhaça! Eu, hein? Tô nem aí, meu povo. Vou fazer meu bolo aqui na sala mesmo. E olha a minha cara de preocupado. Preocupadíssimo. Gente, arrebentou meu ovo. Arrebentou isso aqui também. Ai, que saco. Deixa eu pegar um potinho, meu povo. Pera aí. Bom, meu povo, então vamos começar. Mexi um pouquinho aí na câmera pra vocês terem uma noção do que eu tô fazendo aqui, tá? Eu tenho essas duas formas. Qual que eu vou usar? Exatamente, eu vou usar a preta. Pra começar, meu povo, você vai precisar de uma massa de bolo de chocolate, né, bem? Isso se você quiser fazer um bolo de chocolate. Se você quiser fazer bolo de morango, faz de morango. Se você quiser, faz de churro de morango. E assim vai, entendeu? Eu vou fazer de chocolate porque quem escolhe o sabor sou eu, ok? Você vai despejar o conteúdo dentro da sua forma, recipiente. Aí aqui na embalagem, fofos, tá falando pra gente usar três ovos inteiros. Mas o meu pai me ensinou que dois é mais que o suficiente. Caramba, não tem paciência não. Comigo já é no estouro mesmo. Que saco. Caiu uma casca ali. Meu, quanto mais eu tento pegar mais o negócio... Ah, vai se ferrar. Tá caindo mais casca do que ovo. Caramba. Com licença. Minha mão toda encebada de ovo. Agora vocês vão vir com duas colheres de manteiga. Essa aqui, como é grande, dá duas da colher média, tá? Antes da gente bater a nossa massa, já vou untar a nossa forma, galera. Vou fazer nessa forma aqui, ó. Perfeita, entendeu? E é isso. Vou untar ela com manteiga e enfarinhar com farinha de trigo. E depois que eu fizer isso, eu vou lá no forno e vou ligar ele pra pré-aquecer por 180 graus Celsius. Pronto, meu povo. Já untei a minha forma. Já liguei o forno. Agora ele vai ficar lá pré-aquecendo enquanto eu vou bater essa massa. Pra bater a massa, filhos, vocês vão vir com uma batedeira, ok? Ou senão você bate na mão mesmo, meu povo. Meia hora batendo, uma hora. Depende aí da sua lerdeza, né, fofos? Bater bolo na mão é um pouquinho da época da minha avó, né, lindos? Por isso que a bichinha é tão forte. De tanto bater bolo. Toda vez que eu ia na casa dela, tinha bolo. Eu ia pra casa da minha avó com 10 quilos, voltava de lá com 80. Obrigado, vó, por me alimentar. Te amo. Agora você vai bater tudo isso aqui por aproximadamente 4 minutos em velocidade alta. Só não vai bater mais que 4 minutos, porque senão o seu bolo vai ficar tudo pisado. Porque aqui em casa, todo mundo reclama do meu bolo. E lá pro fogão fazer melhor, ninguém quer. Ai, seu bolo ficou ruim. Ai, seu bolo ficou sem gosto. Ai, seu bolo ficou pisado. Vai, 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 vai pra merda então, garota. Deixa aqui, ó. 4 minutos. Vocês vão notar, galera, que ela vai ficar muito seca. Tipo assim, ó, que nem mexe, sabe? Aí vocês vão vir pouco a pouco com leite, leite das minhas amigas, de vaca. E vai batendo até ficar uma massa consistente. Júnior! Quando a Tainá chegar, você morde as canelas dela, tá? Agora, gente, tira isso aqui e vai lamber. Igual uns imundos, entendeu? Meu povo, vocês gostam de massa crua de bolo? Hã? Meu povo, só quem já lavou uma batedeira sabe o saco que é pra lavar essas pazinhas aqui, cara. Nossa, é muito chato. Fica um monte de sujeirinha aqui, ó, onde você não consegue limpar, sabe? Por mim, eu já limpava com a língua e colocava lá na gaveta mesmo. Nossa, tá com muito cheiro de Nutella, meu povo, sério. Diz quem me ama com... Pois não? Querem bolo? Mãe, o que você tá fazendo, velho? É... Cocô batido com bosta. Quer? Casa toda fechada. E aí, que cheio de forno aqui? O que você acha? O forno tá desligado, né? Palhaça! Tá vendo que a merda tá ligada pra aquecer o bolo? A melhor parte é lamber a porcaria da forma. Quer uma lambida, pessoal? Não. Não ia dar mesmo? Olha logo esse pedazo no forno, meu. Já tava fedendo um queimado aqui dentro. Isso vai explodir, você vai ficar que nem que ela me não. Não, vai ficar pior. Uma boa, querota, oxi. É, você sabe que gás, ó. Não pode entrar ar. Como que vai entrar a merda do bolo lá, sendo que entra ar? É uma mudiça. Depois de ter lambido isso aqui, igual um sujo, meu povo. Hum, vou colocar o nosso bolo lá no forno. Porque o nosso forno já tava preaquecendo, eu lembro que eu falei pra vocês. Vou colocar lá por aproximadamente 40 minutos, 45 minutos. E é isso. Assim que o bolo ficar pronto, vem aqui pra fazer o recheio com vocês, tá? Porque bolo de chocolate sem recheio não tem a menor graça, né? Meu povo, voltei aqui com o meu bolinho pronto, ó. Tá quente. Pronto, meu povo. Depois de você passar a faca aqui pra desenformar, você vai colocar o seu bolo numa superfície limpa. Eu aqui peguei esse pano aqui, ó. Limpei, porque isso aqui é só a encardição. Então... Eu não tenho álcool nisso? Ele não tem álcool, bem? Ai, esse negócio sujo. Põe uma toalha limpa, pelo menos. Ah, meu... Fih, eu vou comer esse bolo ainda. Ah! Graças! Pronto, meu povo. Se você for frescurento, ou frescurento igual a minha irmã, você pega uma toalha e põe na superfície. Que é mais fácil, né? E você vai virar o nosso bolo assim. Uhul! Nossa, que feio. Meu povo, vocês estão vendo que o meu bolo ficou muito fino? Nossa, velho. Parecendo um quebra-queixo. Ó, vocês estão vendo que o meu ficou bem fininho, né, meu povo? Agora, eu vou rechear o meio. Então, vocês vão vir com um fio dental ou com uma faca e vai cortar o meio. O meu tá muito fino, galera, então eu não sei se vai dar certo. Mas vamos aí. Nossa, amor de Deus, né? Crocante, pelo menos. Ai, mas, meu Deus. Eu vou com a faca, meu povo. Tá bem crocante. A própria torrada. Ó, consegui partir ele no meio. Vai. Uhul! Perfeito, irmão! Perfeito, gente. Ó, meu povo, agora eu vou transferir esse bolo que ele tá muito fino pra esta forma aqui. Ok, meu povo, depois de você ter se estressado pra partir o caramba do bolo, nesse copinho aqui eu coloquei leite e nescau. Mas se você quiser colocar toddy, nesquik, vai da sua preferência, entendeu? Eu só tô colocando nescau porque o bolo é de chocolate. Então, pra ficar nesse mesmo gostinho. E eu vou vir aqui com esse negócio aqui, ó, com esse pingulinho, ó, tchucu-tchucu-tchucu. E vou molhar todo o bolo pra ele ficar bem molhadinho pra depois a gente vir com o recheio e ele ficar ainda mais gostoso, não é mesmo? Molha tudo, meu povo. Molha, que molha, que gostoso. Mas não, você não quer fazer lá o brigadeiro pra mim, não? É bem. Nossa, a cara de desgosto dela. Nossa, eu não quero mais, não. Você faz brigadeiro? Você taca morango na panela e joga banana. Esse pessoal veio fechar parceria com o Pedro. Vou lá fazer brigadeiro e vou mostrar pra vocês, ok? Meu povo, vim aqui na panela, coloquei duas colheres de manteiga. Agora você vai vir com leite condensado. Ai, mano, esses leites condensados são nojentos. Mano, olha isso, que nojeira. Meu povo, nunca deixe o leite condensado na merda da geladeira. Que na hora que você for tirar o copo na panela, vai ficar um cocô, entendeu? Deixa no armário que ele vai estar em temperatura ambiente. Uou! Deixa no armário que ele vai estar em temperatura ambiente. Vai ser mais fácil pra vocês despejarem na panela, sem estresse. Agora a gente vai vir com um nescau, com um toddy, com um chocolatinho, com qualquer coisa pra dar... O negócio aqui, tá? Sustância. Sustância. Vou colocar mais a olho, meu povo. E vou mexendo, mexendo e mexendo. Agora você fica mexendo aqui, galera, até levantar a fervura, até ele começar a borbulhar e eu mostro pra vocês o ponto certo, ok? Meu povo, e essa é a consistência do brigadeiro, ó. Quando ele começar a desgrudar da panela, você já pode desligar o fogo, ok? E pra cobertura não ficar tão grossa, meu povo, assim, eu vou pôr só um pouquinho de leite pra ele ficar um pouquinho mais líquido e pra gente conseguir espalhar pelo nosso bolo. Perfeito. Acho que deu pouquinho a cobertura, mas... Tá tudo certo. Cara, eu sou muito genial, fala aí. Cara, que delícia! Ô! Fica parada aí, meu filho. Vixe, tá desgrudando tudo o bolo embaixo, meu Deus. Devagar, Pedro. Mas o negócio tá duro, fofa. Socorro, gente. Tô perdendo controle. Meu povo, aproveita toda a raspa da panela, viu? Quanto mais cobertura, melhor. Ah, mas o bagulho tá de qualidade, né? Meu filho, eu só posto qualidade. Tá achando que eu sou quem? Oxi, só posto resenha. Agora eu vou virar isso aqui com o maior cuidado da minha vida. Nossa, Pedro! Uh! Já grudou, fez graça, né? Palhaço! Palhaço! Meu, ah, que saco! Meu Deus, velho! O bolo tudo torto! Nossa, Pedro, vamos tentar arrumar isso aqui. Já grudou, amada. Pronto, meu povo. Ficou maravilhoso. Ainda bem que o pai não tá aqui. Você acha que eu ia fazer essa graça com ele em casa? Sonha! Meu povo, olha esse bolo que perfeito, irmãos. Ah, tá ótimo. Quero experimentar também. Amei. Hum, ficou bom. Massa fofinha. E olha que a gente pegou a borda, meu povo. O meio tá mais molhado e mais recheado ainda. E esse foi o vídeo, meu povo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vem aqui embaixo, deixa o seu likezinho, tá bom? Se você fizer aí na sua casa, posta. Me marca lá no Instagram que eu vou curtir o seu bolinho de chocolate. Vem ser querido. É isso. Um beijo, amo muito vocês. É nóis, falou. Tchau! Tchau! Tchau!